e agora eu queria saber um pouco se eu falo do F1 e 2 que são lendários né e do F3 também se não me engano teve a participação do Carson também não foi eu convidei o caso para vir para cá isso eu queria que se eu falasse um pouquinho dessa essa é uma junção que né na cabeça dos fãs é uma junção dos sonhos né né são mestre Rorion Gracie Royce Gracie Carson Gracie todo mundo ali unido em prol né do mesmo objetivo como é quanto fala um pouquinho dessa desse UFC 3 para gente mestre o UFC primeiro foi um sucesso como a gente viu o segundo também foi o maior do milhão ainda eu achei por bem que seria oportuno entendeu interessante e benefício e benéfico para todo mundo trazer o caso para fazer parte daquele sucesso também que afinal de contas o Carlos um cara que foi imprescindível na história da família Gracie entendeu um cara que foi por uma influência um trabalho maravilhoso as lutas que ele fez carregando o centro da família durante muito tempo e eu achei que a gente devia fazer essa homenagem trazer o caso então trouxe o caso para participar do negócio e fui lá participar do evento também foi ótimo maravilhoso entendeu eu acho que era uma coisa importantíssima que tinha que ser feita por ele merece entendeu então ele foi lá assistir o evento também veio o William também junto quer dizer foi uma 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 oportunidade boa de reunir a família mais uma vez e botar o pessoal no mesmo no mesmo trem entendeu achei que era importante fazer isso e o o Carson ajudou a treinar algum período o Royce ali ou só participou mais chegou mais perto do evento alguma coisa assim eu acho que ele chegou mais perto do ouvido não chegou a treinar e não sei se ele chegou a ensinar nada para o Rocha não sei não me lembro como é que foi como eu disse a vocês a minha o meu envolvimento naquela época dos primeiros UFC foi muito mais na parte de produção do evento e a estrutura de fazer tudo acontecer do que realmente ficar sentado vendo o que está acontecendo no dia a dia viu mas eu acho que só tem a presença do Carson por perto foi bom ajudou tanto ele quanto o Rio só para dar aquele apoio juntar a família toda é sempre uma vibração muito positiva muito forte e era é isso que eu não me lembro exatamente se o Carson chegou a dar uma aula para o Royce ou treinar com ele isso eu não me lembro do detalhe disso aí porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha na minha na batilha na minha travessa naquela época entendeu E aí E aí E aí